O Varela, o Varela veio errando muito naquele último texto da questão ofensiva Eu tenho que entrar o Mateuzinho depois E também deu outro jogador que pra mim tá pedindo passagem Tem obviamente coisa melhorada defensivamente? Ele tem Mas na frente eu acho que ele consegue ser um pouco mais parecido com o nosso outro lateral Que é, né? Aquele que a gente trouvou Um pouco mais parecido com o nosso outro lateral Que é, né? Aquele que a gente trouvou Ficava falando, a gente vai sentir pauta dele, mas ele realmente tá fazendo muita falta Isso aí é verdade Porque é um jogador que apoiava muito pelo lado direito O Rodinei é um jogador que apoiava muito pelo lado direito E aí Aquele que a gente trouvou Um pouco mais parecido com o nosso outro lateral Que é, né? Aquele que a gente trouvou O Matheusinho depois E também deu outro jogador que pra mim tá pedindo passagem Tem obviamente coisa melhorada defensivamente? Ele tem Mas na frente eu acho que ele consegue ser